Começamos a andar perante o rio, de encontro à favela a qual nós íamos. E quando a gente ia subir o Morro do São Carlos, na subida a qual era certa, eu boto uma vírgula antes de falar essa passagem. Eu vi aí que a Rede Globo falou de uma coisa, de um jeito. A Rede Record falou de um jeito. A Bandeirante falou de um jeito. A MTV falou de um jeito. A internet falou de um jeito. A rádio falou de um jeito. Eles falaram que nós erramos o caminho e os que sobreviveram foram sorte. Nesta noite, eu quero glorificar o nome do seu Jesus, pois ele é o Alfa, o Ômega. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré e nunca mudou para sorte. E ali, irmãos, voltando, não estava subindo ao Morro, estava a Bope e a Core fortemente armada, fortemente em ponto de tática, na subida do Morro ao qual nós íamos subir. E ali, entre nós, começamos a conversar dentro da van. Não vai dar para passar aqui, não. Não vai dar para passar aqui, não, porque se a polícia botar a mão em cima da gente aqui, vai complicar. E nós pegamos e fomos dar a volta. O de frente da Estácio de Sar, que tem lá no Rio de Janeiro, começamos a dar a volta, porque nós íamos passar por trás do Morro de São Carlos. Só que nesse dia, irmãos, o diabo já tinha armado a escama, o diabo já estava comemorando, pois ele pensou que ele ia levar todos. Mas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ele se envergonhou. Aí, irmãos, quando nós estávamos passando, de repente, saiu dois rapazes fortemente armados, saiu um com fuzil 762, e já botou na cabeça do motorista, começou a palmear o motorista ali, e rapidamente o outro deu uma volta com uma granada na mão, e falou que ia jogar dentro da van, e o outro por trás da van, com uma pistola de 9mm, começou a abordar a gente, e falou, quem são vocês, quem são vocês, desce da van, desce da van, desce da van, quem são vocês? E nós ali tentávamos mentir, tentávamos enganar a eles, começávamos a falar, não, nós não estamos daqui não, nós estamos indo aqui, no sambão aqui, das taças de saque, nós estamos vindo curtir o carnaval, a palavra do Senhor fala, que o diabo é o pai da mentira, ou seja, quem mente se constitui filho dele, então não tinha como a gente mentir para o diabo, porque a mentira já era dele ali. E ali eu me recordo que um dos rapazes que estava com fuzil, que mancava da perna, e era apelidado como aleijadinho, ele veio, botou o fuzil na cabeça do motorista, e palmeou todo mundo para dentro, e falou, vocês vão curtir o melhor baile da vida de vocês, vocês pensam que me enganam, vocês estão indo para o baile do Morro do São Carlos, vocês estão indo no aniversário de Gangã, mas vocês vão curtir o baile de Satanás, vocês vão curtir o baile do inferno hoje, vocês vão bater de frente com ele, mano a mano, pois nós fomos enviados dele aqui, e ali irmãos, muitos que estavam ali, juntamente comigo, começamos nos apavorar, entrar em pânico, desespero, em profundo, medo, e ali começávamos a tentar se defender, se justificar, de nada adiantava, ele falou, desce todo mundo da van, quando nós descemos, ele começou dando a geral em um por um, e ali, ele encontrou alguns pertences, e falou, meu irmão, não tem desenrolo, liga a van, motorista, pisou do lado do motorista com um fuzil, aleluia, louvado seja o Senhor, com um fuzil com um golpe de segurança, soltado na cabeça do motorista, com um dedo no gatilho, o outro com a granada, vamos lá para o miolo da favela, e começou dentro da van, andar com a gente por dentro da favela, passamos em frente a guarita do PM, tentamos fazer sinal para ele, mas quando passamos, traficante falaram, vai para dentro, meu irmão, aqui é com a gente, está tranquilo, está tranquilo, esse prêmio é nosso, e o PM só fez um sinal de joia com a mão e entrou, porque ali, ele não podia fazer nada, ele estava na mão dos traficantes, ele sozinho não podia fazer nada, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vejo que um com Deus é a maioria! e ele nos levou para o meio da favela, quando ele nos levou lá, mandou todo mundo descer da van, quando ele mandou todo mundo descer da van, todo mundo em momento de desespero, um se bolando em cima do outro, e meu irmão, eu quero uma fileira aqui, essa fileira eu vou batizar de fileira do inferno, e ali, eu tentando ir lá para o fundo, ele me perguchou pela camisa e me jogou no chão sentado, e falou, ei, tu vai ficar de frente, você e esse negão aqui, e botou uma fileira de duas pessoas, um ao lado do outro, numa escadinha, e nós ficamos ali na escadinha, um atrás do outro, e eu fiquei logo na linha de frente, e ele começava pelo radinho bater para os outros traficantes, olha, desce todo mundo para cá, nós estamos com um prêmio aqui, tem um monte de cabeça aqui para a gente fazer um açougue hoje, quando ele bateu aquele radinho, eu abaixei a cabeça, e comecei a tremer de medo, e falei, meu Deus, acabou para mim, olha onde as drogas me trouxeram, olha onde eu vim parar, olha onde esse caminho me trouxe, eu boto uma vírgula neste testemunho, e falo para você, jovem, para você, jovem, pai, mãe, irmãos, este caminho, é o caminho sem fim, é o caminho que não tem volta, é o caminho a qual você começa, e para você sair, só pelo milagre de Deus, mas pelo milagre de Deus, estamos aqui glorificando o nome dele, e ali, irmãos, tinha um jovem do meu lado, e este jovem que estava do meu lado, me chama muito a atenção, Deus falara comigo no monte, numa conversa particular, olha meu servo cristiano, estas mortes foram tudo espirituais, eu vou te dar um entendimento de seguimento, de cada uma destas mortes, para que você fale, do poder que há no meu nome, a qual muitos fazem, e ali, irmãos, Deus, nessa conversa particular, tinha um destes jovens que estava do meu lado, e ele falava assim na roda de baseado, se Deus fez a igreja para os crentes, Satanás fez o morro do São Carlos para a gente, eu boto uma vírgula, e falo um versículo muito forte, verdadeiro, a palavra do Senhor diz, que a tua boca, ela tem poder de abençoar, mas também ela tem poder de amaldiçoar, louvado seja o Senhor dos exércitos, e ali, irmãos, no meio da roda, sem ser cristão nem nada, falávamos para ele, e, ô rapaz, vira essa boca para lá, as coisas de Deus é sérias, as coisas de Deus não é assim não, ele que nada é isso mesmo, e quando o traficante lá olhou para a face dele, ficou que nem um cachorro, olhando para uma carne com fome, e olhava para ele, e fazia aquele gesto de furo, e falava, meu irmão, para todo mundo aí tem desenrolo, compadre, pode até tentar, que eu nem sei se vai conseguir, mas para tu, compadre, para tu não tem desenrolo não, compadre, tu vai conhecer o capeta, mano a mano, vem cá, e botou a mão nele, e puxou, e ele tentou puxar os meus braços, tentando fazer com que, eu ajude ele, e eu nada podia fazer, somente Jesus, e ali o cara puxou ele para frente, nisso que o rapaz puxou ele para frente, botou ele ajoelhado, quando botou ele ajoelhado, veio um rapaz por trás dele, e deu um bico na costela dele, foi quando ele perdeu o ar, veio outro com um fuzil, destravado, e foi por dentro da boca dele, e mandou, quando ele mandou aquele fuzil por dentro da boca dele, saiu porcando tudo, saiu rebentando os dentes dele todo, e ali, vinha outro por trás, e deu uma coronhada na nuca dele, foi quando ele caiu de rosto no chão, quando ele caiu de rosto no chão, o olho dele começou a ficar inchado, e ali eu tentava abaixar a cabeça, para não ver aquela cena forte, triste, mas Deus, levantava a minha cabeça e falava, tu vai ver e vai falar, tu vai contar tudo o que tu presenciou, tu vai contar, o que o diabo veio fazer, tu vai contar, que ele veio para roubar, matar, e destruir, mas eu veio para dar vida, e vida com abundância, e ali irmãos, eu com a cabeça abaixo, quando eu levantava a minha cabeça, tinha 20 homens armados, eu abaixava novamente, quando eu levantava novamente, era 30, eu abaixava, quando eu levantava, tinha mais de 40 homens armados, fortemente, venha uma com a 12, uma com a outra 12, dois canos de repetição, outro até mesmo, bambiando com uma ponta, o 30, outro com diversas granadas do lado, outro com várias pistolas, 45, 9 milímetros, outros de bereta, e outros até mesmo, querendo vir com um serrote, desse que o carpinteiro usa, e ali, aquele jovem, que estava apanhando ali na minha frente, começava a chorar, não me bate não, está me machucando, não me bate não, e o cara falou para ele, o traficante puxou ele, e falou, senta lá meu irmão, senta lá que eu ainda vou te apanhar, senta, e foi lá, o aleijadinho foi lá, correndo, mancando, e falou para um, o chefe dele falou, deixa eu matar esse cara, ele é meu, eu vou mandar ele para o inferno, e o cara falou, então eu quero ver tu mandar, e ali, quando aquele cara, veio de contra buscar ele, eu bati no ombro desse rapaz, e falei, irmão, ele virou para mim, chorando, não vão morrer, não vão morrer, quando ele olhou para mim, a sua face já estava diferente, o seu olho já estava pendurado, os dentes já não tinha mais na frente, nem aguentava falar direito, e eu rapidamente virei o rosto, quando o rapaz puxou ele, botou ele na minha frente, deu golpe de segurança no fal, quando ele botou aquele fuzil, mirado na frente dele, mandou ele ficar a uma distância daqui, nessa caixa de som aqui, nessa mala, e ele falou, ajoelha aí meu irmão, ajoelha aí que eu vou te matar, quando ele ajoelhou, botou ele de mão para trás, e ele falava, não me mata não, não me mata não, eu não fiz nada, e ele com aquele olhar demoníaco, possesso, sem pena, deu o primeiro tiro de fuzil, quando deu aquela puxada no gatilho, a tripa dele começou a descer, a barriga dele começou a se abrir na minha frente, quando eu olhei para ele, e ele só teve tempo de olhar para a sua barriga, quando ele olhou para a sua barriga, ele caiu, caiu de peito no chão, e começou a se tremer como uma largatista, começou a se debater com o chão, ia para lá, ia para cá, e os caras totalmente pancados, chapados de êxtase, falavam maluco, olha como é que está o neguinho, o neguinho está pulando para caramba, com um tiro de fuzil, e ali ele se virou de frente, começou as tripas dele por lá, o sangue dele vinha nos meus olhos, e eu olhava para o rosto dele, e ali as lágrimas dele começavam a soltar, ele se debatia, e ali as lágrimas caindo ao mesmo tempo, ali ele estava lutando contra a morte, as lágrimas caíam junto ao sangue, e eu olhava aquela cena impactada, e não sabia o que fazer, creio eu que ele queria ter pelo menos um minuto, para conversar com Deus, e pedir perdão pelos seus pecados, foi quando o cara falou, não vão dar de misericórdia não meu irmão, dão na perna dele, deu na perna, e ele tremeu mais e mais, foi quando um traz a doze, dois canos de repetição, encostou na cabeça dele, ele já estava a distância muito próxima de mim, e eu com medo daquela bala, vim até mim, o cara pisou nos peitos dele, e quando puxou sobre a cabeça dele, a cabeça dele soltou, a tampa da cabeça dele soltou, o cérebro dele saiu inteirinho, e as partes da cabeça dele, veio tudo nos meus olhos, sangue, e ali eu limpava os olhos, e ficava muito assustado, muito angustiado, e eu falei, agora que eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito, comecei a me conformar com a morte, eu boto uma vírgula aqui, um instantezinho, e gostaria aqui, que dois ou três obreiros, viessem aqui rapidamente, por favor, para mostrar, o que o diabo veio para fazer, louvado seja o Senhor, passe aí para os irmãos, para ver, o que acontecera, porque a prova é o registro no papel, está tudo aí, existe muitos Tomé, que precisam ver para crer, louvado seja o Senhor dos exércitos, e ali irmãos, louvado seja o Senhor, eu peço que não passe para a criança, pois é muito forte, em nome de Jesus, e ali irmãos, aquele irmão, todo esquartejado, todo despedaçado no chão, o irmão que estava ali saudável, que estava pronto para usar droga, estava pronto para se divertir, estava todo destrinchado, e ali eu abaixei a cabeça, e comecei a pensar, rapaz, não tem mais jeito, irmão, nós todo mundo vamos morrer aqui agora, foi quando eu pensei assim, e eu vi um dos camaradas, que era muito companheiro meu, nós se drogávamos muito junto, puxando de cima para baixo, e o que me chama a atenção, que este rapaz, ele carregava uma guia de macumba, em volta do teu peito, e uma certa vez, ele falou comigo aqui, que aquilo dali protegia ele, mentiroso, sujo, satanás é muito sujo, iludiu aquele jovem, quando ele mais precisou, aquilo de lá desamparou ele, e ali irmãos, ele juntamente, como eu era devoto de, São Jorge, Cosme Damião, e Aparecida, nada adiantou, nada adiantou, clamar isso aí, pois eu vi ele clamando primeiro, quando ele começou a clamar, São Jorge, é tua hora, entra, 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 São Jorge montou no cavalo, e saiu voado, e ali irmãos, eu escutando ele, daquela forma, clamando, ele foi, o traficante foi que nem um radar certinho, ele escondido, e foi direto a ele, e falou, meu irmão, você vem cá, escutei lá de baixo, vem, puxou ele para o meio, e aí ele te fazendo força, ao contrário, para não ir, e o cara botou ele ali, no meio do primeiro corpo, e falou, maluco, tu vai morrer com o pai, tu vai conhecer, Satanás, mano a mano, foi quando ele começava a chorar, não me mata não, eu tenho duas filhas, não me mata não, eu sou pai de família, não me mata não, o cara, meu irmão, não estou nem aí, e o que me chama a atenção, é que ele tinha uma tatuagem, no corpo, ele tinha um choque na perna, a palavra do Senhor, fala que o teu corpo, é templo do Espírito Santo, somente o Espírito Santo, pode ter a honra, e a glória de habitar, em teu corpo, e ali irmão, o cara falou, se bota a perna, meu irmão, bota a perna, quando ele botou a perna, o cara falou, eu não vou dar de fuzil não, eu vou dar de doze, traz a doze, traz aquela doze lá, não, pelo contrário, traz logo a super doze, quando ele trouxe aquela super doze, botou a perna dele pendurada, e deu um tiro, quando deu aquele tiro, pá, a perna dele, se deslocou para trás, ficou pendurada, numa pequena pele, ele se desinclibrou, e caiu no chão, quando ele caiu no chão, o rapaz não perdeu o tempo, veio com a nove milímetro, e falou assim, eu vou dar com a nove, para ver se ela é boa mesmo, e deu de agontro, com a espinha dele, tá, 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 quando deu, as costas dele, começou a fazer cada buraco, cada buraco, irmão, uma cena muito forte, muito triste, foi quando veio um com um fuzil, e falou, agora é minha vez, rapaz, você está se divertindo, deixa eu também, quando ele botou aquele fuzil, foi de encontro, o peito dele, e encostou, e mandou, pá, quando mandou ele, pelo aquele impacto, ele voou uma distância, e já caiu duro no chão, e ali eu tentava olhar para ele, para ver se ele se mexia, e nada acontecia, já era, já tinha morrido, e ali eu coçava os meus olhos, pensando que estava num pesadelo, me beliscava, para ver se eu estava dormindo, era um pesadelo real, e ali, irmãos, o pânico começando muito forte, os caras cada vez mais possessem, endemoniados, começou, a invocar as forças satânicas, começava a tomar êxtase, com a garrafa de dois litros na mão, começava a dar um teco, e falava, hum, essa aqui é lá do inferno, agora eu vou em outro, eu vou em outro, e ele foi em um, quando ele foi em um, este outro também tinha um choque no braço, o choque rindo, com a faca na mão, aquele boneco pronto para matar, aquele que honrava aquele boneco, eu me recordo que aquele dali mentiu, o cara começou a botar terror psicológico em cima dele, e falou, maluco, dá logo, tu é bandido, tu é bandido, dá logo, mostra tua mão, mostra tua mão, e ele mostrava a mão, e o cara, não meu irmão, tu é bandido, e ele nervoso, ele falava, não irmão, eu já fui bandido, agora eu não sou mais, não estou indo até na igreja, eu estou na igreja, e se embolou nas palavras, quando ele falou que estava na igreja, o diabo ficou furioso, falou rapidamente para aquele traficante, é mentira, é mentira, mata ele, e foi quando puxou ele, falou, meu irmão, vem, vem para cá, e quando botou ele assim, olha aqui, dá no choque, no meio da faquinha dele, quando ele encostou aquela pistola, ele deu um tiro de encontro, ao braço daquele jovem, quando deu, enquanto o braço, veio outro com o fuzil também junto, e aquele braço dele, ficou também pendurado, pela uma pele, e ali irmãos, ele com a mão, a mão praticamente amputada, o braço amputado, começava a chorar desesperadamente, foi quando ele começava a chorar, um veio por trás, e deu uma rasteira, nisso que deu uma rasteira, ele caiu no chão, o cara veio com a bereta, e por volta da cintura dele, mandou, enrajada, quando mandou, ele já caiu de costa para trás, duro, já não se mexia mais, e o sangue dele, tudo vindo do meu rosto, e ali eu acordando cada vez mais, para a vida, acordando cada vez mais, para a presença de Deus, eu boto uma vírgula aqui, rapidamente, peço a você, que presta bastante atenção, nesse testemunho, que o milagre de Deus, já está perto de acontecer, não vá embora, antes de receber a tua benção, pois o diabo vai te incomodar, para você ir embora, não vá irmão, persevere, em nome de Jesus, e ali irmãos, ele já partiu, para outro jovem, quando ele partiu ali, para aquele outro jovem, ele pegou aquele jovem, cheio de roupa, com a roupa cheia de marca, a marca, a marca a qual representava, a facção, louvado seja o senhor dos exércitos, que era a facção, terceiro comando do ADA, que era junto, antigamente, e ali, muitas pessoas de TCK, estão em caldo, se achando, curtindo no baile, botando bronco, e aquele jovem ali, desesperado, eu vi o pânico dele, com as roupas, porque o traficante falava, aquele que tiver com a marca, com essa marca aí, que honra a sua facção, vai morrer, vai morrer, meu irmão, eu boto uma vírgula, e falo para você, honra somente o nome de Jesus, dê somente a tua vida, para Jesus, porque esta vale a pena, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, louvado seja o senhor, e ali, aquele jovem, vinha chorando, vinha chorando, e o rapaz, veio puxando ele, pelo braço, e batendo nele, meu irmão, eu estou pancadão, eu estou muito doido, de maconha, eu estou muito doido, eu estou misturadão, tu vai ficar aqui, e eu vou começar, a te comer na rajada, e aí, eu chorava, ele começava a chorar, cramando pela vida, não me mata, não me mata, mas não cramava a Deus, não pedia ajuda, o autor da salvação, que é Jesus Cristo, foi quando o cara falou, eu vou fazer, uma rajada em você, em forma de X, e botou ele em pé, nisso que quando ele botou ele em pé, ele mandou a primeira rajada, brrrr, quando mandou o impacto da munição, jogou ele longe, para cima da gente, quando jogou para cima da gente, começou a arrastar ele pelas pernas, igual um bicho, quando ele vinha para o meio, assim, igual um bicho, o cara fez a outra forma de X, brrrr, quando fez aquilo, saiu abrindo os peitos dele, começou, os ossos aqui do peito, saí para fora, começou as tripas a cair, começou a perna se separar do corpo, começou, uma cena ficar muito forte, uma cena muito triste, muito chocante, começou o pânico, o pavor, o desespero, mais uma vez, e ali irmãos, eu entrei no meu estado, total de pânico, eu parei no tempo, fiquei chocado, foi quando eu fiquei chocado, e vi um rapaz, e falava assim, lá de trás, endemoniado, quem tem um isqueiro aí, quem tem um isqueiro aí, quem tem um isqueiro aí, me dá um isqueiro aí, que eu vou acender um baseado, depois eu vou te matar, e eu tinha um isqueiro no bolso, só que eu fiquei quieto, com medo de falar qualquer coisa, calei a minha boca, e ali ele falara assim, quem tem isqueiro não vai falar não, eu vou dar geral em um, se eu achar vai morrer, quando ele falou aquilo, eu levantei a mão rapidamente, e falei, ei irmão, eu tenho um isqueiro aqui, mas eu não tinha escutado tu falar não, eu não tinha escutado não, me desculpa aí, abaixei a cabeça, foi quando ele veio com a coronha do fuzil, e meteu no meu pescoço, e deu aquela pancada, tum, e falou, mentiroso, você ficou é com medo, eu vou usar o teu isqueiro, e depois eu vou mesmo, pessoalmente voltar para te matar, e o que me chama a atenção, que aquele isqueiro, ele era vermelho, mas eu passei uma fita isolante, preta nele, que eu ia no morro, cujo qual a facção era rival, cujo qual, eu não ia, mostrar um isqueiro vermelho, numa favela, cujo qual a facção era o ADA, e ali ele sumiu com o isqueiro, e quando ele sumiu com aquele isqueiro, veio outro jovem sendo puxado, este jovem que veio puxado, que me chama a atenção, é que a mãe dele, era macumbeira, até hoje bate tambor, para Satanás, Satanás sujo, e ela está cega, até hoje, levou o filho dela, levou a dádiva de Deus, e ela ainda continua glorificando a ele, e aquele filho da macumbeira ali, sendo puxado pelos braços, aquela cena foi muito forte, foi quando ele começou a falar, não me mata não, não me mata não, por favor, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador, e o cara, meu irmão, não estou nem aí, tu vai conhecer o Satanás, o diabo, vai falar com ele, que tu é trabalhador, o que me chama a atenção irmão, que todos ali estavam, possesso, todos ali estavam, endemoniados, este mundo, muitas das vezes, a qual você pula, você curte, você zoa, você acha que está se divertindo, você está fazendo a vontade de Satanás, você está debaixo da mão de Satanás, eu te convido nesta noite, para você sair debaixo da mão de Satanás, e vir para debaixo da mão de Jesus, foi quando aquele traficante, puxou aquele jovem, e botou ele deitado, em volta daqueles corpos, quando botou em volta daqueles corpos, ele deitado, deita em cima dos corpos, ele vivo, ele deitou, e estava a tremo, porque ali era pedaço para lá, pedaço para cá, tripa para lá, órgão para cá, ele começou a botar a mão, e a mão dele foi descendo, para dentro da barriga de um, quando a mão dele foi descendo, para dentro da barriga de um, louvado seja o Senhor dos Exércitos, louvado seja o Senhor dos Exércitos, quando a mão dele ali, foi descendo, para dentro da barriga de um ali, ele passou o fuzil, por cima da mão dele, quando passou o fuzil, por cima da mão dele, a mão dele foi descolando do corpo, e ele gritando, ai, ai, com alta voz, e o cara, ai nada, me dá aí o fuzil aí, que agora eu vou mandar aqui no meio dele, para ver como é que vai ficar, como é que vai ficar, foi quando ele passou ali o fuzil, em volta do corpo dele, ao meio do corpo dele, quando passou, as tripas dele pulou para fora, eu nunca vi aquilo na minha frente, o corpo dele não aguentou, porque o nosso corpo, ele é fechado, por dentro, e ele obtém uma pressão, quando ele se abre, automaticamente a tendência é ele envergar, o corpo dele, abriu assim no meio, e foi para cima, e começou as tripas pular para fora, e começou os órgãos dele, cair para fora, foi quando o cara falou, meu irmão, pega o serrote que eu vou serrar ele vivo, pega o serrote que eu vou serrar ele vivo, e foi, passou entre as pernas dele, e começou a esquartejar aquele homem, na minha frente, e eu começava, e eu começava a falar com Jesus, Jesus onde eu vim parar, aonde eu vim parar, aonde eu vim parar, perdoa os meus pecados, já comecei a me arrepender dos meus pecados, louvado seja o Senhor, e ali, quando aquele jovem estava caído, estava morto, eles foram e puxaram, puxa logo o outro, puxa logo o outro, foi um que estava desenrolando para caramba, foi um a qual muitos falam, que ele falou assim, já que está matando todo mundo, me mata, me tira, eu estava lá, sou testemunha viva, chorava, feito uma criança, clamando pela vida, chorava, feito uma criança, pedindo perdão, pedindo perdão, sem saber até porquê, e aquele jovem, que estava desenrolando muito, começou a falar em muita gíria, que papou, não sei o que, irmão, ali ele foi apoderado, pelo espírito, Zé Pilintra, o espírito malicioso, de desenrolo, foi quando Satanás, não bateu com Satanás, em rivalidade, e ele falou, maluco, tu desenrola para caramba, compadre, tu é bandidão mesmo, compadre, tu deve ser até o cabeça, vem para cá, compadre, nós vamos conversar então, que tu está desenrolando para caramba, botou ele no meio dos corpos, e ele pensando, que aquele desenrolo, ele ia se livrar, foi quando ele falou assim, por trás, eu, atrás dele vendo, ele descosta para mim, o cara fazendo sinal, com o dedo, de dar um tiro nas costas dele, ele desenrola, mas mano, não sei o que, e tal, foi quando o cara, encostou aquela 12 de repetição, aquela arma, não há desgraça, aquilo quando bate, faz um estrago, soltou nas costas dele, tu, ele voou, numa distância muito longa, quando ele voou, ele já caiu de braços abertos, batendo somente os pés e as mãos, batendo os pés e as mãos, tentando correr, lutando contra a morte, tentando se salvar, tentando no modo desespero, fazer algo, e não conhecia, e não conseguia, foi quando os caras falaram, esse daí também, compadre, olha só como é que ele está, meu irmão, passa meu irmão, dá outra, dá outra, dá outra, dá outra, foi quando ele encostou, em volta do pescoço dele, mandou, pum, foi quando saiu um pedaço do pescoço dele, para fora, e o pescoço dele, envergou todo para trás, e olhando aquela cena, e eu com muito medo, eu com muito medo, comecei a falar, Jesus, se eu for de morrer, eu vou te pedir perdão, ajoelhada ali no meio daqueles corpos, Jesus viu virtude no meu coração, levado seja o Senhor, porque eu estava no meio daqueles corpos, eu também achava que já estava morto, que não tinha jeito, mas a palavra do Senhor fala, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, foi quando eu no meu primeiro ato, no meu primeiro ato, louvado seja o Senhor Jesus, no meu primeiro ato de perdão, de arrependimento dos meus pecados, conversando com Jesus, o diabo tentou, suas últimas cartadas, veio aquele jovem, a qual eu tinha pegado o isqueiro, e voltou nervoso, doidão, com baseadão na mão, e com uma R15 na mão, já destravada, e veio me procurando, cadê, cadê o canalha, cadê, cadê o canalha que me deu o isqueiro, cadê o canalha, eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu mesmo vou pegar ele, foi quando, eu comecei a lembrar, que tinha eu que tinha dado o isqueiro a ele, que tinha sido eu, e comecei a ficar desesperado, e tremendo, com medo, e falei, Jesus, não deixa ele saber que é eu não, e ele veio e olhou cara a cara, foi você meu irmão, foi você que me deu o isqueiro, foi você cupade, foi você mano, foi você, fala, 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 e eu olhei para ele, quando ele chegou para mim, foi você, e eu falei, somente balancei a cabeça, e fiz um gesto de não, foi quando, Deus usou o corpo no meio deles, e falou, qual é mano, quem te deu o isqueiro, é aquele ali, que já morreu, já mataram ele na tua frente, e ele olhou assim, falou, desgraçado, eu que ia matar ele, mas não é por causa disso, que eu vou dar um tiro nele, e foi em cima do corpo, que já estava todo decapitado, que já estava todo esquartejado, e deu outro tiro, a minha parte eu fiz, e o nome do Senhor, é glorificado, louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus, e ali irmãos, morreram seis pessoas, e eu fui o sétimo a ser, puxado, quando eu vejo o número sete, eu lembro que Deus criou o mundo, e ao sétimo descansou, eu fui privilegiado, para a glória de honra, em nome dele, louvado seja o Senhor, quando veio aquele cara, a qual, creio eu, que o demônio estava, como chefão em cima do aleijadinho, ele mesmo, veio em cima de mim, e falou, maluco, você está cheio de sangue já, meu irmão, você está todo banhado de sangue, não é melhor, tu já morrer não, eu vou te matar, mas calma aí, me dá um êxtase, foi, tomou uma pílula de êxtase, tomou um gole d'água, e veio mais doido ainda, maluco, eu vou te matar, é a tua vez, eu vou te mandar para o inferno, tu vai conhecer satanás agora, manda a mano, e meu corpo começava a tremer, e meu corpo começava a se apavorar, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual reação, que eu tinha que fazer, naquele momento, se eu corria, se eu tentava tomar arma, eu parei naquele estado, foi quando a luz, a luz do Espírito Santo, tocou em mim, foi quando a luz, a palavra do Senhor, quando fala, clama a mim, respondeste ei, clama a mim, respondeste ei, clama a mim, respondeste ei, ele botou a mão no meu ombro, e segurou a minha camisa, e com raiva me puxou, quando ele me puxou, me botou em pé, e falou, maluco, eu vou dar só um golpe aqui, no meu fuzil, olha como é que está saindo fumacinha, e eu vou te cortar todinho, não sei por causa de que, mas eu vou te cortar todinho, quando ele pegou, me botou em pé, na frente dele, e falou, calma aí que eu vou dar, um golpe aqui no fuzil, e vou fazer um negócio, e afastado de mim, eu tive meu um minuto, para aclamar Jesus, eu tive meu um minuto, para desenrolar com Deus, eu boto uma vírgula, nesse testemunho, e falo para você, nesta noite, Deus está te dando, horas e horas, para você aclamar Ele, Deus está te dando, horas e horas, para você se arrepender, Deus está te dando, horas e horas, para você entregar, a sua vida, para Ele, eu naquele momento, de desespero, meu único minuto, virei para Deus, em pensamento, fechei meus olhos, e falei, Jesus, se o Senhor, existe realmente, que nem os crentes, fala que o Senhor, cura, liberta e salva, me tira daqui, e mostra, que o Senhor, que o Senhor, existe realmente, louvado seja o Senhor, foi quando, aquele cara, quando ele, viu eu pensando muito, ele foi, maluco, você está pensando muito, o que você está fazendo, era o diabo, sabendo, que eu estava, aclamando a Deus, que eu estava, me arrependendo, foi quando, ele pegou, e me empurrou, para o meio dos corpos, e me botou em pé, quando eu pisei, até a minha canela, tinha sangue, a minha canela, estava carregando, as tripas, daqueles companheiros, e ele, drogado, ele virava para mim, doido de êxtase, e cocaína, ao mesmo tempo, maluco, me dá seu dinheiro, me dá seu dinheiro, antes de morrer, me dá seu dinheiro, eu puxei a carteira, e falei, não tem dinheiro, não tenho mais nada, e ele, esse anel, que está no seu dedo, esse anel, que está no seu dedo, aí compadre, ele é ouro branco, esse anel aqui, eu falei, não, ele é prata, isso para mim é lixo, isso para mim é lixo, eu só uso ouro, mentiroso, ele fala isso, porque ele pisava esmeralda, em ouro, safira, pérolas, diamante, rubi, ele pisava, nas mais belas pedras, preciosas, ele era o braço direito, de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, abaixo de Jesus, da trindade santa, e ele perdeu tudo, é por isso, que ele mete, salvando seja o Senhor, e ali, irmãos, quando ele pegou, obrigado, quando ele pegou, e jogou esse anel nos meus olhos, e falou, pega isso aí no chão, meu irmão, e eu botei rapidamente no meu dedo, foi quando ele falou, ajoelho em meio dos corpos, e eu ajoelhei, quando eu me ajoelhei, eu vi a cabeça daquele, que estava, que falava, se Deus fez a igreja, para os crentes, satanás, fez o morro de São Carlos, para a gente, toda despedaçada, e comecei a falar, Jesus, o Senhor não me escutou, pai, mas por favor, eu lhe imploro, perdoe os meus pecados, se eu for de morrer, que eu não vá para o inferno, mas sim para os seus braços, ali eu falando em Deus, em pensamento, ele virou e me puxou no escuro, e falou, maluco, antes de eu te matar, que cordão é esse aí no teu pescoço, eu estava nesta noite, naquela noite, com um cordão, com o nome de Jesus, a qual o irmão da igreja, que muito me evangelizava, que muito pagava o preço por mim, que muito falava das maravilhas do Senhor, para mim, me deu, eu me recordo que um irmão, numa noite, o irmão me levou na igreja, e falou assim, estou te dando um cordão de amor e carinho, com amor e carinho, com o nome de Jesus, e vou botar um óleo gido, e vou orar pela tua vida, uma semana antes de eu ir para a favela, eu boto uma vírgula no testemunho, e falo, irmão, irmã, você que está orando pelo teu filho, pela tua filha, para o teu vizinho, tua vizinho, teu pai, tua mãe, não pare, não pare de perseverar, continue orando, porque a palavra do Senhor fala, que a oração do justo, terá os seus efeitos, e aí, aleluia, louvado seja o Senhor, foi quando ele botou a mão nesse cordão, quando ele viu esse cordão, ele falou, que cordão é esse? falei, um cordão com o nome de Jesus, que o irmão da igreja me deu, e ele falou, cordão com o nome de Jesus, eu falei, é, aí eu tirei rapidamente, botei na mão dele, pega, solta rapidamente, ele, ai, tira isso daqui, que não serve para mim, não serve para mim, sai de perto de mim, que você não me interessa não, sai de perto de mim, e me deu uma coranhada, e me botou sentado, não, e ali, irmãos, eu me ajoelhei com muita dor, aquela pancada do fuzil, mas também com muita alegria no meu coração, pois sabia que Deus estava comigo, mas o diabo não desistiu, eu me recordo que veio um menor, com uma quarenta e cinco, toda cromada, um peito de ouro, um nome bordado de ouro, que me chamava a atenção, que aquele menor, era filho de um dos patrões, e aquele menor virava para mim, com ódio e fúria, satanás, pensando que eu ia braflamar o nome do Senhor, que eu ia murmurar diante do Senhor, que eu ia retroceder, mas passou como envergonhado, ele botou aquela pistola na minha cabeça, e falou assim, maluco, ele não te mandou para o inferno, mas eu vou te mandar agora, e deu três puxadas, naquela pistola que estava saindo fumaça, e aquele cano quente, ele deu três puxadas, e os três, e aquelas três puxadas que ele deu, fez assim, pleque, 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 e eu ouvi uma voz que vinha, do alto do céu, aos meus ouvidos, que falava assim, o pai, o filho, e o espírito cedo, e o espírito cedo, e aquele jovem ali, no momento de desespero, satanás usando ele, falou maluco, não estou entendendo nada, essa é a melhor pistola, que nós temos aqui, portanto ela é até de ouro, mas eu não sei o que aconteceu, acabei de matar com ela, e foi quando ele deu, três pancadas na pistola, e os três, e as três balas, se alojaram na agulha, e dispararam, dispararam ao chão, saiu os três tiros, pá, 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 como é que aquelas três balas, foram parar dentro da agulha da pistola, não me pergunte, milagre, não se explica, milagre, se recebe, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, foi quando ali, as lágrimas já começaram a descer, porque eu já vi a minha comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor fala, que a lei do Espírito de vida, me livrou do pecado e da morte, e ali irmãos, quando eu cramando a Deus, agradecendo a Deus, o Senhor existe mesmo, o Senhor existe mesmo, eu vou sair daqui, eu vou parar de fumar, de beber, de cheirar, de me prostituir com várias mulheres, e você viu o Senhor, e eu creio pai, que até mesmo vou ter uma família digna e honra, hoje para a grande Senhor, eu tenho uma esposa, tenho um filho, está aí a Janaína, e o meu filho Mateus, foi quando Deus começaram a trabalhar ali naquele lugar, foi quando Deus começaram a trabalhar de uma forma sobrenatural, uma forma tremenda, uma forma bonita, Deus enviou o chefão, enviou logo o chefão mesmo, era o chefão ali do comando vermelho, quando ele desceu, ele fortemente armado, ele falou para mim, irmão, se eu quisesse eu matava vocês tudo, mas você, ele veio no meu peito e bateu, vocês agradecem a Deus, porque eu cheguei, e eu falei para ele, estou de tempo irmão, estou de tempo agradecendo a Deus, estou de tempo agradecendo a Deus, foi quando ele falou, meu irmão, sou ex-policial da BOP, tenho todo tipo de tática de guerra, polícia tentar entrar aqui passa mal, se outra facção tentar entrar aqui passa mal, mas eu não sei o que aconteceu, eu estava em casa, eu só sei que vocês vão embora, e o nome do Senhor foi glorificado, e quando ele bateu no meu ombro e falou, você primeiro, vai lá e bota os corpos na van, rapidamente, vai lá, e quando eu desci a cena, irmão, com medo, pois aquela cena estava apavorante, aquela cena estava muito forte, quando eu olhei assim, a primeira coisa que eu peguei na mão, foi o cérebro daquele jovem, que blasfemava, contra a palavra de Deus, peguei o cérebro dele, o cérebro dele escorregando, como um boco, e ali o cara dando coronhada, bota logo, bota logo no saco, ia botando no saco de lixo, louvado seja o Senhor, vai botando as pernas, vai botando as tripas, e ali eu fui puxando, fui puxando aqueles pedaços, de pé, de mão, e fui botando, nas sacolas, nas caixas de papelão, foi quando eu peguei uma mão, e Deus me falava no monte assim, aquelas mãos, cristiano, eram mãos, que não precisavam, estar ali, eram mãos que eu queria, que estivesse sobre a cabeça, de muitas pessoas, pregando o meu evangélico, falando das minhas maravilhas, mas não ouviram a minha voz, aquelas pernas, que você catou, cristiano, eram pernas, que eram para subir o monte, eram pernas, que eram para ir para a vigília, eram pernas, que eram para dar lugar, para o Espírito Santo, eram pernas, para dar chute, na cabeça do diabo, e para pisar, no goleiro, porque a cena era muito forte ali, irmãos, foi quando eu puxei um jovem, pelas mãos, muito pesado, quando eu puxei ele pelas mãos, para botar dentro da van, só veio a metade dele, pois estava interligado, uma tripa, a parte de baixo, e eu tinha que pôr cá, porque não dava para arrastar, enfiei minha mão, como de dentro por ele, como um boneco, e minha mão começou a bater ali, por dentro da costela dele, e fui botando assim, desequilibrado, levando para a van, e levando pancada nas costas, e fui botando, fui pagando o preço da salvação, e ali eu fui pegando, a cena que me chamou mais atenção, foi a da cabeça, mas não foi totalmente uma cabeça, foi do ombro até o peito, somente essa parte do corpo, quando eu pegava aquilo, aquele jovem, lágrima com sangue misturado, eu chorava, e botava, e pedia força a Deus, mas no meu sentido carnal, eu não tinha forças carnais, para fazer aquilo, somente forças espirituais de Deus, e ali irmãos, fui pegando o tripe, tinha que pôcar de lá e para cá, para soltar, tinha que pegar pedaços de pé e solto, pernas, e fui levando, o que também me chama atenção, uma perna a qual eu pendurei nas minhas costas, e fui levando, e joguei dentro da van, quando ali já não tinha mais nenhum corpo, juntamente, com os irmãos que nós tínhamos acabado de catar, eles mandaram a gente lavar aquele local, jogamos somente uma água, e aquele cheiro de sangue forte, aquela catinha de sangue, e eu com medo, chorando, pedindo a Deus, para sair logo desse pesadelo, foi quando eu pedi a Deus, e foi um, me puxou e falou, vai deitar em cima dos cadáveres agora, eu quero você deitando, foi quando ele me chamou para a van, e me botou deitado em cima dos corpos, quando ele me botou deitado em cima dos corpos, aí a minha mão afundou de encontro, com o corpo do outro, ficou lá para dentro, e o cara falou assim, maluco, vamos jogar uma granada aqui de mão, e vamos explodir essa van, foi quando um pegou e falou que nada, bota na boca dele, um botou uma granada na minha boca, outro na minha cueca, e pancadão falou, vamos puxar o pino, vamos puxar o pino e vamos explodir, satanás tentando me amedrontar, satanás tentando fazer com que eu me desesperasse, tomasse uma atitude ali e morresse, foi quando com a mão ali no pino da granada, ele não conseguia puxar, pois o anjo travou o dedo dele, e ali irmãos, foi quando esse camarada, foi quando esse rapaz, a qual enviado por Deus, chegou e falou, parou, acabou por aí, eu não quero mais ninguém aqui, desce todo mundo da van, vai todo mundo, embora daqui agora, eu quero que trazem um carro aqui, e joguem essas pessoas, fora daqui dessa favela, eu não quero eles aqui mais na mineira, tire eles aqui da mineira, eu não quero eles mais aqui, foi quando, um traficante abordou um motorista, numa Kombi, jogou a gente dentro da Kombi, e largou lá no meio da rodoviária, do Rio de Janeiro, quando cheguei em Macaé, muito assustado, muito abalado, minha mãe estava orando, olha o mistério irmão, minha mãe estava orando, minha mãe estava desenrolando com Deus, Deus tem misericórdia do meu filho, foi essa palavra que eu cheguei a escutar, quando eu cheguei cheio de sangue, cheio de pedaço de corpo humano no corpo, Deus, eu te adoro, todas as coisas Deus faz, todas as coisas, Ele é poderoso e tremendo para fazer, pois Ele, que criou os céus e a terra,